Muito boa tarde, início de noite, início de semana também E nós por aqui começando mais o Radar ao vivo Pra todo o estado do Rio Grande do Sul Pelo sinal digital da TV E como é segunda pra quebrar a preguiça A gente já vai direto de som, direto de música De uma vez com a rapaziada da Conversa Então bora de punk rock com eles Som Agora sim, está tudo bem Quando ele está entre nós Agora sim, está tudo bem Quando ele está entre meus sonhos Eu sento algo estranho, algo estranho Está tudo bem, está tudo bem Agora sim, está tudo bem Quando ele está entre nós Agora sim, está tudo bem Quando ele está entre meus sonhos Eu sento algo estranho, algo estranho Está tudo bem Está tudo bem Eu sento algo estranho, algo estranho Está tudo bem 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 E agora sim, está tudo bem Eu sou Laura Coruja Fica em Riachuelo 525 no centro de Porto Alegre E a gente confere agora o clipe da música Sofrimento nunca mais do seu Franco Jorge Valeu A gente pode se lembrar de várias histórias que ficaram na memória Sinto um acaso Sinto um acasado morro e acilada Suco de goiaba A gente pode se lembrar das coisas do passado E você vive de um tempo até com seu amor Johnny é um cara que sonhava demais 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 Idiotes Não está livre Ei não é um cara que morre atrás dos seus sonhos mais loucos Pois может members da sua vida letra Pode se levar O histórico está eternizado Vale o que quiser falar Coisas em dia irão lembrar De um cara que sonhava demais Johnny é 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 um cara que sonhava demais Essa é a história de um Johnny real Essa é a história de um Johnny real Essa é a história de um Johnny real Essa é a história de um Johnny real